Fala gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento Eu sou a Ana E eu sou o Júlio E hoje estamos aqui no Saldanha Que é muito famoso pelos seus lanches gigantões Inclusive tem até desafio E eu já fiz uma vez, hein? Hoje a gente vai só bater um lanchinho, né? É, a gente tá com fome, né? Um lanchinho da noite, ó Porque já tá bem escuro Já é mais de 10 horas Então bora jantar E vem comigo fazer esse pedido A Ana não sabe, mas eu vou pedir dois lanches gigantes, hein? Vai ter que encarar Eu queria saber, tá tendo um desafio aí, né? Aquele lanchinho do desafio? E como que funciona mesmo? O sal do leite é grande Você tem uma hora pra comer ele E tem que estar sentado sozinho Ah, sim Aí quase que você consiga comer Você recebe esse calor de novo Tem mais um verbo, isso Três quilos O grande tem três quilos e o médio O médio não sei dizer Vou pegar um de cada E aquela batata que você tem também Que é um monte de... Tem, a pequena média e a grande Mas é que vem... Ah, aqui ou ali, ó A cena é pequena Oxi E qual que é a grande? Tem foto aí, não? Ah, pegar a grande, então Vou pegar duas águas Um milkshake de morango e um de ovo maltine Eu fiz o desafio faz três anos já Eu consegui Mas aí hoje é só mostrar mesmo A gente foi em 15 minutos Negócio assim 15 minutos? É Salda aí, salva aqui Pô, eu tenho aqui Eu tenho prova Pera aí, deixa eu achar aqui Aqui é simples Mas o preço não É coisa gigante 329 reais, gente Tá maior, hein? Tá muito pesado Gente, olha o tamanho dessa batata Tipo É praticamente um pote de sorvete O que é isso, Júlio? Ó O Júlio Olha o tamanho dos lanjos Ele pegou dois Não era um lanche só, moço? Pegou dois É que tem o médio e o grande Só não sei qual que é o médio Olha só como tá essa mesa lotada Agora vamos saber o peso desses lanches gigantescos Esse é 110 reais E esse, 80 reais Chocada Mas dá pra uma... Quantas pessoas comerem esse lanche aqui? Vamos ver o peso, né? Vamos ver o peso, vamos ver o peso Prato taradinho 2,5kg Deu a última vez 1,5kg 1,6kg Diferença de meio quilo Então aqui você paga 33 reais a mais Pra mais meio quilo de lanche É, 1 quilo Porque a gente comeu 100 gramas fácil A gente comeu 1kg de batata 1kg de batata, gente Perdeu isso que a gente tem aqui Na sua visão de comilão Daria pra quantas pessoas? 2kg, 4 pessoas que comem bem Meio quilo cada uma 3 pessoas, 7kg E aqui mais 2, 9 pessoas Você acha que esse aqui dá pra 3 pessoas? 3, 1,5kg E ele pegou só pra esposa dele 3 pessoas 3 pessoas 3 também, né? 3 também, né? Pausa no vídeo Pra gente falar do patrocinador Que é a Blaze Que é um site de jogos muito legal Que tem vários jogos online E que você pode se divertir E ainda sair com o dinheirinho Mas cuidado Jogue com responsabilidade Lembrando que é um site Pra maior de 18 anos Bora jogar E agora vamos jogar o Limbo O Limbo é o seguinte, gente Tem um foguetinho Que ele vai subindo Mas aí você tem que colocar O valor que quer multiplicar Se você deixar 10 E ele bater 10 Você ganha Se ele colocar 20 Você vai ganhar 10 Agora se você for menos que 10 Você não vai ganhar nada Então tem que sair o número Que você colocar de multiplicador Ou maior pra você ganhar alguma coisa Eu vou colocar quantias de 200 reais Eu tô começando com 3 mil E o meu multiplicador Vai ser o 86 Vamos começar Um foguetinho começando 3,89 Bem baixo De novo 4,22 16 Tá melhorando Mas ainda tá longe Vamos Tô com 2 mil já Tá baixando Eu tô jogando 200 Vamos seguindo Tenho fé que vai sair 4,43 3 Tô com 800 Só tem mais 4 jogadas Ah, já tô até aqui Vamos continuar 400 Puxa, só tem uma Putz, deu Consegui 17.200 na última jogada Gente Caramba 1.119 multiplicou Surreal, né Mas eu peguei o 86 Mesmo assim Saí com um valor muito alto 17.000 Isso aqui foi insana Verso eu E o site da Blizz Você pode jogar pelo celular Ou pelo computador E as retiradas são rápidas E o depósito Pode ser feito por Pix E usando o nosso código Fome Você tem bônus De até mil reais E 40 rodadas grátis Fome O meu milkshake é de morango E eu achei Pacadinha em 25 reais Milkshake A sorte é que eu não fui lá no caixa Senão eu tinha falado um só O meu é de chocolate Mas ó Vem um sandvalsa Eu acho Deixa eu já começar comendo isso Não, realmente os chocolates Fazem quase jus aos preços É um trento na verdade Hum Tem sandvalsa assim também Não sei se vocês já viram Muito normal milkshake Vem um chocolate inteiro junto Eu pensei que ia acabar Aí tinha mais chocolate Aí fui puxando, fui puxando, puxando Vamos provar para o vídeo A batata Mas a gente já comeu bastante aqui antes, né? É, mas vamos continuar Já foi 100 gramas Tô sujo Esse aqui eu acho que é maionese Esse molho é o quê? É maionese? Esse não é maionese Deixa eu ver o que gosto É como se fosse um salpicão É isso mesmo que eu ia dizer Bem mais gostoso do que a maionese Bem melhor Muito bom Eu achei esse potinho muito pequeno Com a minha mãozada de batata Ia dar certo Eu acho ele muito pequeno Porque esse aqui é muito gostoso Qual que é o valor da batata? 55 reais Mas vem bastante, né? Tipo, às vezes a gente paga Vai no shopping 12 reais, 15 reais Numa batata Mas não vem nem Um terço do que vem aqui dentro Vem muita batata mesmo O milkshake realmente Eu fui um pouco injusto, né? Tem muito chocolate dentro Eles capricham mesmo Mas o milkshake comum Ser esse tanto de chocolate Ia ser uns 15, né? Que nada Milkshake tá caro também, viu? 20 Comenta aí, galera Quanto tá o milkshake na sua cidade? Muito bom Tô achando que tá faltando Alguma coisa aqui, hein? Pera aí Pera aí Puma coisa, ó Calabresa, hambúrguer Bacon, salada Ovo, tomate Até salsicha Que eu já comi pra caramba hoje, hein? Salsicheiro Hummm O Júlio já provou dele Então chegou a minha vez Vamos ver de partinho Tudo que tem que ser Eu consegui pegar, né? Porque tá difícil Nossa, é muita coisa Caramba, é pesado, hein? Olhando Olhando Eu vejo Presunto Queijo Ovo Bacon Hambúrguer Salsicha Bacon Ovo e queijo E tipo Muitos pães, né? Porque o pão parece que ele é cortado Em quatro fatias, ó Uma, duas, três Quatro fatias E tem um alface aqui Pra dar aquele quebra Já gostei Que vem aquele molho Que a gente falou Que na batata é muito bom Que parece salpicão Já gostei disso Então agora Vamos ver se eu consigo morder Eu não tenho uma boca Desse tamanho, não Foi só a parte de baixo Agora vamos à parte de cima É grande E é muito saboroso Só tem que comer assim, ó Pra mim, no caso, né? Teria que comer assim, ó Em duas partes Olha esse queijo Pô, que é incrível Eu quero ver a quantidade de bacon E tem bastante mesmo, ó Muito bacon Aqui tem uma salsicha Então vem uma, duas Que eu já comi Três, quatro Vem quatro salsichas No pão Nossa, que delícia Ainda tem calabresa aqui, ó Eu nem senti nas mordidas Que eu dei É, a calabresa eu achei Um pouquinho salgada Mas, tipo, comendo tudo no lanche Como eu falei Eu nem senti Tá bem aprovado Ô, Júlio Ó o que eu descobri Eles têm garfo e faca também Você aceita? Já era Pra quem não quiser se sujar tanto Eles dão garfo e faca Batateando milkshake Temos batata também milkshake Tem que ter essa combinação Esse lanche foi 80 reais O Júlio tinha falado no começo Que dava pra quantas pessoas comerem? Três Três Eu acho que se as pessoas comem pouco Eu acho que dá pra tomar Quatro pessoas, eu juro Porque eu comi um pedaço E já tô satisfeito, né? É, eu acho que Três homens, quatro mulheres Talvez Pode ser E o homem come um pouquinho mais, né? Depende Porque as mulheres lá do campeonato Representaram Parece que não tem a mesma graça Comer de garfo e faca, né? Deixa eu pegar assim mesmo Eu tô mandando ver no milkshake Tá muito bom Antes de começar Eu já ia falar Acho que a única coisa Que eu não ia querer É essa Simogre, né? Não, né? Mas ficou tudo tão bom junto Olhando Ele é realmente o mesmo lanche, né? Só muda o tamanho Só o tamanho Você gosta de ovo em lanche? É, não é tão melhor, eu diria Então, eu normalmente não gosto de ovo em lanche Mas esse eu gostei, você acredita? É que tipo Meu, é um chistudão É um podrão, né? Que tipo Aquele lanche que tem tudo dentro Nossa Então a gente acaba combinando Nossa, eu já tô bem cheia Agora eu não sei mais se eu como lanche Ou se eu continuo na batatinha Porque eu gostei muito da batata Acho que eu gosto de batata É longe, calma aí Olha isso A batatinha, ela tá indo muito fácil Porque ela é muito boa Não deixa eu esfriar, hein? Você perguntou como funciona o desafio? Você paga pelo anche de 115 E se comer até uma hora não paga Eles devolvem o valor Esse que você pegou Tem dois quilos e pouquinho É Uma hora se come, vai O pessoal tipo Que fala sempre que vai participar É um ótimo lugar pra você ver Vem pra testar Nem sair no preju Porque se você não conseguir Você ainda come o lanche É De qualquer jeito tá comendo Eu já tô enrolando Porque o ju já tô ficando cheio Já era E hoje eu vou me encerrando Minha última mordida O incrível É que fica quentinho Do começo ao fim Porque é tão grande Sai tudo ali Juntinho ali E se mantém a temperatura Muito legal E eu tô aqui ó Só na batatinha Gente É muito pra mim realmente Eu vou acabar com esse aqui E vou comer a batata junto Com o Júlio Mas esse aqui Eu vou levar pra viagem Porque mais tarde De madrugada Quem sente fome de madrugada? Tá aqui ó Um lanche perfeito Com a fome da madrugada E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mostramos as coisas gigantes Aqui de Saldanha Porção de batata Eu vi que tinha porção de ônibus também Vacilei Não peguei Deixa pra próxima E é isso Deixa o like aí E se inscreva no canal Se você for novo por aí Porque a gente sempre mostra Comida gigante E lugares pra você comer bem Além de desafios né É lugares com comidas tops Nem tudo é comer muito Não A gente comeu bem pouco hoje É Nem tudo é comer muito nessa vida Tchau gente Valeu